Agora vamos à grande notícia dessa semana. Nós encerramos o mês, encerramos a semana com uma boa notícia. Ferrovia que vai ligar a cidade de Três Lagoas até Panorama. O Ministério da Infraestrutura acaba de autorizar, através do programa ProTrilhos, que a AMRS construa e opere por 99 anos, o trecho de ferrovia que liga a cidade de Três Lagoas até a cidade de Panorama, no estado de São Paulo. O principal motivo dessa construção, desse trecho de 100 km de estrada de ferro, é para o transporte de celulose. Bacana isso! Desenvolvimento para a nossa região. Desde 1996, a companhia AMRS atua no setor como concessionária. Ela administra, para vocês terem uma ideia, mais de 1.600 km de estradas de ferro no estado de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, agora entrando o Brasil adentro. E nós conversamos, claro, com um prefeito que vai ser diretamente beneficiado com essa ação, com essa construção entre Três Lagoas e Panorama, que é a cidade de Brasilândia. Conversamos com o doutor Antônio de Pádua. Ele me disse o seguinte, abre aspas, Há muito tempo, nossa cidade espera por essa importante construção. Nossa expectativa é que se concretize o mais rápido possível, pois vai trazer ainda mais desenvolvimento para a nossa região, em especial para a cidade de Brasilândia. Está aí o prefeito feliz, mas ele disse, eu quero ver para crer. Já tinha ouvido falar antes que seria concessão, seria dada, que haveria construção. Mas, prefeito, fique tranquilo, o Ministério da Infraestrutura já autorizou e a concessionária vai investir nesse trecho. Essa companhia, ela solicitou muitas autorizações. Ela talvez seja a empresa que mais solicitou autorizações para a construção de ferrovias em todo o país, junto ao Ministério da Infraestrutura, e é uma empresa das maiores, se não a maior empresa na área ferroviária do país. Está aí, boa notícia para toda a nossa região. Eu tentei conversar com o prefeito Ângelo Guerreiro, não consegui, porque a notícia chegou para a gente agora, mas o prefeito depois dá uma posição se isso vai ser bom ou não para Três Lagoas, enfim. E a gente traz essa informação depois para vocês aqui.